Olá, nação Virrubra! Seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV MECÃO. Início de semana decisiva para o América. Isso porque o Orgulho do Rio Grande do Norte estreia no Campeonato Potiguar no próximo sábado, às sete e meia da noite, contra a equipe do Santa Cruz de Natal na Arena das Dunas. Confira agora algumas imagens da movimentação e o que o técnico Felipe Surian falou sobre esse pontapé no estadual. O grupo é muito bom, o pessoal é acolhedor, o pessoal sabe trabalhar direitinho dentro de campo. Acho que a gente vai montar uma família aqui e dar grandes frutos para o América. A gente está bem focado para a estreia. O entrosamento a gente está já bem conhecido, porque a gente já vem treinando há bastante tempo, só foi chegando uma peça ou outra. Eu acho que o entrosamento do primeiro jogo é normal. A gente às vezes errar uma bola ou outra, mas no decorrer do campeonato a gente vai se agrupando. É claro que eu tenho uma base muito boa dentro daquilo que eu penso, que eu imagino, mas a gente precisa de alguns detalhes por questões de documentação, alguns atletas que ainda podem ser regularizados, que nos darão uma opção maior de jogo e isso talvez só na sexta-feira mesmo que eu tenha definido a equipe. Transcrição e Legendas Pedro Negri